Por volta das 19 horas do dia de ontem, a equipe de Polícia Civil de Castro recebeu informações através do Conselho Tutelar em que uma adolescente de 13 anos estaria numa unidade de pronto-atendimento realizando exames, pois seria vítima do crime de estupro de vulnerável. Uma equipe da Polícia Civil foi deslocada até o local e em conversa com a genitora da vítima, bem como a Conselheira Tutelar, elas nos relataram de que a vítima teria gravado um vídeo no final de semana anterior relatando os supostos abusos por parte do seu padrasto desde o ano de 2018. A vítima também nos relatou que ela, naquele presente dia, por volta das 11 horas, teria ocorrido o contato sexual entre o agressor e ela. Diante dessas informações, uma equipe se deslocou atrás do paradeiro do suspeito. Ele foi localizado no interior de uma igreja. Ele foi conduzido até a delegacia de Polícia de Castro, bem como foi feita a apreensão de uma arma de fugo, um revólver calibre 38, a pedido da mãe da vítima, pois no presente vídeo, a menor relata que frequentemente sofria ameaças de morte, tanto a morte com relação à sua vítima e para a sua vida, bem como da sua mãe. Diante desses fatos, o autor foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, foi encaminhada até a cadeia pública de Castro e a menor foi encaminhada para a realização de exames. Música Música